Vamos ao movimento da letra B. Vamos lembrar o movimento bandão da letra L. Sem tirar o lápis do papel, eu vou fazer uma mesinha, ok? Vamos novamente. Movimento bandão da letra L. E aqui eu vou fazer uma mesinha. Para fazer a letra B no caderno de caligrafia, nós vamos usar duas pautas. Uma verde e uma branca. Começamos na verde. Lembrem de usar, segurar o lápis com movimento de pinça. Faço o movimento da letra L. Quando chego no meio da pauta verde e da pauta branca, eu faço como se fosse uma voltinha. E faço o que eu chamo de mesinha. Isso daqui que eu quero dizer que é mesinha, tá? Ele tem que ser bem retinho. Você vai fazer uma página inteira da letra B. E se não conseguir, me fale, ok? Música 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 Legenda Adriana Zanotto